Invocamos hoje sobre todos nós o dom da fortaleza. O dom da fortaleza nos ajuda a lembrar sempre de que só com nossas forças nós não damos conta de tudo. Nós não somos super homens ou super mulheres. Por isso devemos sempre invocar, pedir a graça de Deus sobre nós para que nós possamos dar conta das nossas lutas, das nossas batalhas, dos desafios cotidianos que a vida nos impõe muitas vezes. Peçamos ao Senhor a graça da fortaleza, do dom do Espírito Santo para que todos os dias nós possamos honrar nossos compromissos de pai, mãe, filho, o nosso trabalho, as nossas lutas de todos os dias. Que o Senhor nos dê sempre o dom da fortaleza.